A Petrobras recebeu nos Estados Unidos um prêmio que reconhece as tecnologias desenvolvidas para a produção de petróleo e gás natural na camada do pré-sal no litoral brasileiro. É a terceira vez que a Petrobras recebe esta premiação internacional, a mais importante que uma empresa que extrai petróleo em alto mar pode receber. A diretora de exploração e produção da Petrobras, Solange Guedes, recebeu o prêmio e falou sobre os desafios da exploração do petróleo do pré-sal. E em apenas oito anos do anúncio da descoberta, já responde por 20% de toda a produção da empresa no Brasil. A diretora também destacou a preocupação com o meio ambiente das técnicas utilizadas na extração do petróleo do pré-sal. Em uma delas, por exemplo, todo o gás carbônico gerado no processo é reutilizado, o que aumenta a extração do combustível, reduz custos e evita que um milhão de toneladas de gás carbônico sejam lançadas no ar. A alta concentração desse gás na atmosfera pode provocar mudanças climáticas e até doenças. Outra tecnologia que faz parte do conjunto reconhecido pelo prêmio é o RISER flexível de profundidade. Uma tubulação instalada a mais de 2 mil metros do nível do mar, capaz de suportar alta pressão e condições ambientais difíceis. O método de teste para a tecnologia virou norma internacional. A completação inteligente é outra inovação da Petrobras, que se baseia em sensores que medem tempo real, temperatura, pressão e volume de petróleo e gás retirados dos poços. Dessa maneira, a produção fica mais eficiente e segura.